Não comente com ninguém, não revele pra ninguém, mas eu vou te falar as três frases mais poderosas do universo para entrar dinheiro pra você sem parar. A primeira frase, ela é muito forte. A segunda, ela é muito poderosa, mas a última é a mais poderosa de todas. Preste muita atenção. A primeira frase que você vai afirmar, de preferência, sempre que você lembrar, todos os dias, você vai afirmar, e se você tiver persistência, perseverança, em falar, em afirmar essa palavra, vai começar a entrar dinheiro pra você sem parar. A primeira palavra, a primeira afirmação poderosa é essa. Afirme comigo. Nada está me faltando. Pode até parecer uma frase simples, mas você não imagina. Você não consegue medir o tamanho do poder, da força, da grandiosidade dessa afirmação. Nada está me faltando. Isso é um confronto. A qualquer coisa que estiver acontecendo contra você. Você sabe que o mal, ele usa o quê? As tuas faltas, as tuas necessidades, contra você e contra mim. Quando você fala, nada está me faltando, você está criando, no teu emocional, no teu espiritual, um grande bloqueio. Exatamente. Um grande bloqueio contra os poderes do mal. O que eu estou afirmando pra você agora, essa frase, ela é tão poderosa que ela é considerada uma das frases mais poderosas do universo. Ela só não é mais poderosa do que a segunda que eu vou te falar e, principalmente, o que é a última. Então, fica até o final. Eu quero que você afirme comigo. Nada está me faltando. E, principalmente, escreve nos comentários. Nada está me faltando. Escreve com fé. De preferência, com letras maiúsculas. Nada está me faltando. Escreve. Ah, mas eu estou passando por lutas. Eu estou passando por muitas dificuldades. É isso. Você alimenta o que você quiser na sua vida. Se você quiser alimentar a sua necessidade, basta você permitir que essa necessidade trabalhe livremente contra você. Agora, quando você luta contra o que está faltando na tua vida, e a melhor forma de lutar é quando você fala que nada está te faltando, então, você está afrontando, você está enfrentando o problema. Você deve enfrentar o problema. Então, escreveu? Se não escreveu, escreve. Nada está me faltando. Afirma novamente comigo para ficar mais forte. Cada vez que nós iremos afirmar juntos. Nada está me faltando. Preste atenção. Vou falar a segunda. Mas antes de falar a segunda, eu quero te lembrar que você pode pertencer ao maior curso bíblico financeiro cristão de todos os tempos, que é o caminho bíblico para a prosperidade. Quando terminar esse vídeo, você vai ir no meu perfil, aqui. Você vai ir também na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E você vai encontrar o link abençoado para entrar, conhecer e tomar posse do maior curso bíblico cristão de todos os tempos para mudar a tua realidade financeira. Não perca tempo, porque estamos encerrando as vagas e você não pode ficar de fora. E hoje você vai ter um desconto todo especial se você entrar hoje, tá bom? Presta muita atenção no que eu vou te falar. A primeira afirmação nós já acabamos de conversar e falar, que é a frase poderosa. Nada está me faltando. Agora você tem que se preparar, porque vai começar a uma reviravolta na tua vida financeira muito grande. e vai começar a entrar dinheiro para você sem parar. Eu conheço centenas de pessoas que, depois que começaram a fazer essas afirmações, essa primeira e as outras que eu vou te ensinar, começaram a receber verdadeiras fortunas, verdadeiros desbloqueios financeiros na sua vida. Segunda frase, ela é mais poderosa do que a primeira. E a última é a mais forte. Segunda frase. Isso eu vou afirmar agora. A primeira é nada está me faltando. E a segunda é essa. Eu tenho tudo. Afirme comigo. Eu tenho tudo. Coloca rapidamente nos comentários, mas não esquece de curtir o vídeo, porque você tem que participar do vídeo. Esse vídeo não é meu. É meu e seu. E de Deus. Então, você coloca agora, nos comentários, eu tenho tudo. Mas curte o vídeo primeiro. Curtiu? Agora coloca nos comentários, de preferência de letra maiúscula. Eu tenho tudo. Faz tudo direitinho, como eu estou te ensinando, que não vai dar errado. Então, a primeira frase é nada está me faltando. E a segunda, mais forte, é eu tenho tudo. Exatamente. Olha o bloqueio que você está criando contra as ciladas do mal. Porque você tem que exercitar a fé. Você tem que se preparar. Você tem que criar uma proteção sobre o seu emocional, o seu espiritual. Se você não fizer isso, se você não criar esse bloqueio, o mal vai trabalhar livremente. Tem que ter resistência. E a tua resistência ao que está acontecendo na tua vida é exatamente essas palavras. As palavras têm poder. Você sabe que as palavras têm poder. É ou não é? Então, você acabou de afirmar nada está me faltando e agora você acabou de escrever. Eu tenho tudo. Eu vou falar a última frase. Mas não se esquece. Quando termina esse vídeo, entra para o caminho bíblico para a prosperidade. Não perca tempo. Estamos fechando a turma e você não pode ficar de fora. Tem poucas vagas. Seja você essa pessoa escolhida que vai entrar hoje ainda e vai receber ensinamentos profundos. Aulas onde você vai ter ali a clareza. Eu e você, frente a frente. E eu tenho certeza que vai ser muito forte para você. A última frase, a mais poderosa, que você vai afirmar. Você já afirmou nada está me faltando. Já escreveu. Você já afirmou eu tenho tudo e também já escreveu. Porque tudo que você afirmar é bom você escrever. Então você agora vai para a última frase, a mais poderosa de todas. Que é essa frase aqui. Prepare-se. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Afirme comigo. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Agora coloca nos comentários, antes de explicar. Se você não curtiu o vídeo, curte. Coloque assim. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Ou no ângulo que você quiser, no modo que você quiser. Você pode colocar também assim. Deus está em mim e eu estou em Deus. Depende da sua visão. Então eu vou falar agora, explicar para você. Qual o poder dessas palavras. Primeira palavra, nada está me faltando. Ela é muito poderosa. A segunda, eu tenho tudo. Muito forte essa afirmação. Mas essa última, quando você fala. Eu estou em Deus e Deus está em mim. Ou Deus está em mim e eu estou em Deus. Essa frase, ela está falando de quê? De aliança. De compromisso. De participação plena de Deus na sua vida. Você já escreveu? Você já registrou para que os anjos do Senhor leiam o que você afirmou? Deus está em mim e eu estou em Deus. Olha, o que eu estou te ensinando aqui, vale mais do que o ouro refinado. Essas três afirmações. Você acordar de manhã. Sempre que começar a vir uma tristeza sobre você. Uma angústia. Uma decepção. Uma solidão. Você afirmar. Nada está me faltando. Eu tenho tudo. Eu estou em Deus. Deus está em mim. Deus está em mim. Eu estou em Deus. Se você, todos os dias, lançar no universo, no mundo, você lançar no ar, para quem quiser ouvir essas três afirmações, não tem como a sua vida não andar. É impossível. Você não imagina o quanto a minha história de vida mudou quando eu comecei a fazer uso dessas três afirmações. Se você fizer, mas guarda com você. Às vezes você diz, ah, eu aprendi algo bom, vou começar a falar para todo mundo. Não, não precisa. É para você esse sino. Não é para todo mundo, é para você. É só para você. Guarda com você. Converte o teu comportamento a isso. Agora, se você fala, nada está me faltando, você não vai depois falar que está faltando alguma coisa. Se você falar, eu tenho tudo, depois você não vai dizer que está precisando de algo. Não. As afirmações devem ser mantidas. E quando você fala, eu estou em Deus e Deus está em mim, ou Deus está em mim e eu estou em Deus, você tem que estar ciente que Deus está com você 24 horas por dia. Tá bom? Então, a partir de hoje, vai mudar as coisas para o seu lado. Vai mudar. Eu sinto uma mudança chegando, eu sinto algo diferente, eu sinto um fluir diferente. E essas coisas que começam a chegar diante de você, esses ensinos, preste atenção. Eu tenho certeza que, através de outros nossos vídeos, Deus está preparando você para administrar o lado econômico, o lado financeiro. Porque, muitas das vezes, Deus é sábio, Ele é Pai. Muitas das vezes, Ele não está entregando algo para alguém, porque alguém não está preparado. A fé é a preparação definitiva. A fé é a preparação principal. Então, você deve se preparar na fé, para que tudo dê certo para você. Tá bom? Faça isso a partir de hoje. E faz o seguinte, segue o nosso perfil aqui. Faça parte dos seguidores aqui do nosso perfil. Faça parte. Entre agora. Tenho certeza que Deus vai te honrar grandiosamente. Tá bom? Deus vai te usar e vai derramar muitas bênçãos sobre a tua vida. Deixa aqui um grande abraço para você. Eu vou te ver com você. �티. Essa crise é o primeiro passo. P Yani se experimente ele ainda está aqui. Então já está aqui. Teve o primeiro passo da hora em sábio.